Fala pessoal, André aqui, Beleias, hoje mais um Fazel News aqui ao vivo, cara. Fazel News aqui ao vivo são feitos aos domingos e quartas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E os membros do canal acessam todos esses vídeos com acesso antecipado. Então vira membro e dá uma moral, a partir de 2 pila por mês, já ajuda aqui também o nosso trabalho, tá? E as notícias de hoje foram indicadas pelo Alan e pelo Raspok, tá? Então vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada aqui nas notícias de hoje, tá? Então nós temos aqui o Rafael Lima do Ideias Radicais, que é onde eu comprei essa camiseta. Essa camiseta é o que eu comprei lá na loja, antiga loja do Ideias Radicais, só que ela estava guardada há muitos anos no meu roupeiro porque não cabia dentro dela. Graças à dieta aqui, estamos podendo usar camisetas um pouco menores, né? Então ele botou assim, ó, o cara não segura o próprio prato, é uma criança mimada autoritária que esperneia quando o mundo não faz o que ela quer. Só que é uma criança com um poder enorme, né? E aí mostra aí um assessor, alguém segurando um prato ali, segurando um marmitex ali para o Xandão comer ali e tal, né? Cara, assim... Eu não vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Vamos lá então. Nós temos aqui o cachorro nervoso, mandou aqui, cara, 99% não faz ideia do que isso causa. E botou a hashtag Bitcoin, né? E aqui nós temos o agregado M2 brasileiro, né? Onde ali tem todos os depósitos bancários, futuros e tudo mais. E isso aqui, muita gente não faz nem ideia mesmo, né? 99% da população brasileira não faz nem ideia do que é isso, né? Mas nós tivemos aqui um aumento da base monetária nesses últimos um ano e pouco do amor democrático, da democracia pujante, um aumento muito grande, galera, na quantidade de dinheiro que foi impressa pelo governo. Quando o governo imprime dinheiro, isso gera inflação. E a inflação, o imposto inflacionário, é o pior imposto de todos. Porque esse imposto inflacionário, ele afeta muito mais os mais pobres do que os ricos. Esses dias eu fiz aqui um reaction aqui na live, onde a Miriam Leitão vai lá e fala assim que o imposto inflacionário, ele afeta muito mais os ricos, né? E deixa eu só abrir aqui, abrir aqui duas coisinhas super rápidas, só pra mostrar como que a Miriam Leitão, ela não estava errada, né? Porque ela comenta aqui que o imposto, que a inflação afeta muito mais os ricos, né? Vamos pegar aqui alguém que as pessoas consideram rico, que é alguém que ganha cerca de 10 mil reais por mês, e alguém que ganha as 1.412, que é um salário mínimo, né? Então, se a gente pegar uma inflação aí que no último ano foi com certeza mais de 10%, porque tudo subiu mais que 10%, vamos fazer aqui menos 10%, né? Então, quem ganha 10 mil no mês, perdeu mil reais de poder de compra, né? Enquanto quem ganha 1.412, menos 10%, perdeu 141 de poder de compra. Só que o grande problema é que o cara que ganha 1.412, perder 141% de poder de compra é muita coisa, cara. É muita coisa. 141 reais é muito dinheiro, principalmente pras pessoas que estão mais na base da pirâmide. O cara que ganha 10 mil por mês e perdeu 1.000, ele ainda tem 9. Ele tá muito acima, ele tá nos 10, 15% mais ricos ainda do Brasil, o que é lamentável, né? Mas a Miriam Leitão veio e falou assim, não, mas a inflação, ela afeta muito mais os ricos. Nominalmente, o número é muito maior mesmo. Em quem tem um patrimônio, ou quem tem dinheiro investido, ou quem ganha mais dinheiro, nominalmente aquele cara foi mais afetado, entendeu? Mas no peso, na realidade, o pobre é o cara que mais se ferra com o tal chamado imposto inflacionário. Isso que a gente acabou de mostrar agora ali, do agregado M2 explodindo, da impressão de dinheiro desenfreado aqui dentro do Brasil com o governo do amor, isso com certeza vai gerar o tal do imposto inflacionário. Outro dia a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, mas imprimir dinheiro e gerar a inflação é uma das maneiras, na verdade, mais eficazes do governo poder tributar os mais pobres, tá? Tributar, na verdade, de todo mundo, né? Porque todo mundo perde dinheiro com essa brincadeira toda, né? Mas, você está entendendo por que o reajuste da salário mínimo é sempre 2%, 3%, 4%, enquanto o do funcionalismo público é sempre 7%, 8%, 9%, 10%? É por isso, é porque os funcionários públicos, eles ganham reajuste de verdade, o reajuste que é para acompanhar a inflação. Enquanto você que é um bovino gadoso, portador de CLT, ah não, cara, você vai receber um aumento salarial abaixo da inflação. E isso faz com que você perca o poder de compra e você, hoje, eu tenho certeza que qualquer um de vocês que está olhando aqui, nesse exato momento, eu tenho certeza absoluta, qualquer um de vocês que está olhando essa live, ou que está olhando esse corte no futuro, eu tenho certeza absoluta que nos últimos 5, nos últimos 10 anos, todos vocês estão ganhando mais dinheiro que vocês ganhavam há 10 anos, mas estão com menos poder de compra, com menos qualidade de vida que vocês tinham 10 anos atrás. Comente aí para ver se eu estou certo ou não, tá? Pedido de impeachment de Lula tem mais assinaturas do que os que derrubaram Dilma e Collor, né? Mas não vai passar, porque ele acabou de liberar lá os... Ele acabou de liberar lá 20 bilhões de emendas lá por Lira, comprou mais alguns meses de tempo aí para o governo dele e vamos ver quanto tempo que o Lula vai conseguir se segurar ali, imprimindo mais e mais dinheiro e dando mais dinheiro para os parlamentares enquanto você aí pagando toda essa conta que é o tal do imposto inflacionário que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então nós temos agora aqui, botando aqui, o afroconsumo. Você já pensou em comprar apenas de pessoas negras? Entenda a importância disso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, menos de 5% da população é negra. Seria bem difícil, mesmo se eu quisesse fazer isso, tá? Mas se você quiser entender se isso é racismo ou não, basta você trocar. Se a gente botasse um casal branco aqui e falasse assim, você já pensou em comprar apenas de pessoas brancas? Seria visto errado ou não? Então, se de um lado está errado, de outro lado também está errado. Mas é aquele racismo do bem, né? Negros não podem ser racistas, né? Aqui, ó. Como tancar o Bostil? Adorei, vou segui-la no Twitter. Precisei de apenas um dia para tirar a minha habilitação de carro e gastei 55 dólares nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você paga 55 dólares para tirar a sua habilitação de carro, tá? E vale lembrar que o imposto de carro lá nos Estados Unidos, cara, para passar de 150 dólares tem que ser um carro muito caro. No Brasil, acabei de pagar 2.850 reais para ter um Corolla de 2018, tá? Então, aqui, ó. No Brasil, como é que funciona? São 2.800 reais. 50% da taxa do Detran. 6 meses para tirar a carteira. 50% de chance de levar um golpe na autoescola, porque os professores vão te reprovar. É muito raro. É raríssimo. Mesmo pessoas que ganham de carro há 20 anos vão tirar a carteira e eles reprovam. 90% de chance do fiscal do Detran te reprovar para arrecadar mais dinheiro. E o Chitouar multa, perde a carteira de motorista, né? O Brasil, o Brasil, o Bostil, é intancável, né? E vocês viram algumas coisas ali daquela inteligência artificial? O Google criou uma inteligência artificial que não criava pessoas brancas, tá? Não criava pessoas brancas. Então, botava assim, soldados da Segunda Guerra Mundial, alemães. Tinha negro, tinha japonês, tinha mulher, tinha pessoa com o cabelo rapado do lado. A única coisa que não tinha era um alemão, tá ligado? E aqui tem algumas das pessoas que estão criando, que criaram aquela inteligência artificial chamada Gemini, ou Gemini, do Google, falando aqui várias coisas racistas pra caralho e tal. Então, tipo assim, é isso aí. Quando tu alimenta uma inteligência artificial com lixo, você não vai colher nada diferente de lixo, tá? Então aqui, pedido de impeachment do Lula, tem mais assinaturas do que os derrubaram Dilma e Collor. Acabamos de mostrar, acabamos de botar isso ali, né? E daí, aqui tem o motivo de por que não vai passar. Lula libera pagamento de 20,5 bilhões em emendas para o primeiro semestre após o encontro com parlamentares. Tu imagina como é que foi esse encontro? Tu imagina como é que foi esse encontro com parlamentares? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E o Lula tendo que dar. Os parlamentares, os deputados, eles estão ficando cada vez mais caros, né? O Lula vai cair sobre... O grande problema é que o Lula vai continuar imprimindo dinheiro pra dar pros deputados, pra dar pros senadores, pra dar pra quem ele quiser, entendeu? E quem vai ter que pagar essa conta depois vai ser a gente aqui, cara. Porque a gente vai ter que pagar usando o imposto inflacionário aí, tá? Ó, um ano não foi o suficiente para a gente resolver todas as situações. Diz Sônia Guajajara sobre as mortes dos Yanomamis, né? Em 2023, 363 óbitos foram registrados no território indígena. O ministro afirmou hoje, na quinta-feira de 23, que não houve descaso em nenhum momento. Tu imagina se tivesse descasos. E vale lembrar, galera, que 363 mortes do povo Yanomami é mais do que foi no ápice das mortes do governo Bolsonaro, que foi em 2022, tá? Então, o governo Lula conseguiu bater mais um recorde aí, que é em matar mais o povo indígena, né? Essa aqui, eu não sei se ela é Yanomami ou não, né? Mas todos os Yanomami que eu vi em foto são um pouquinho diferentes do que essa mulher que tá aparecendo aqui, tá? Mulheres e a punição por ter filhos, né? Isso eu acho muito legal, essa agenda globalista do caralho que tem, que fala aqui... E por que eles botaram uma mulher solteira também aqui? Por que não tem um pai? Por que não tem um pai aqui? Porque é uma família negra e nos negros abandonam mais as famílias? Não sei, né? Isso eu aprendi olhando Todo Mundo Odeio Cris, né? Mas aqui, ó... O pessoal coloca que hoje você ser uma mulher, que você não é uma mulher empoderada, que você não tem uma carreira, que você não persegue os seus sonhos de ser uma CEO da Amazon, por exemplo, isso tá errada, né? Porque ser uma mulher dolar, apenas ser mãe, é um mega de um problema, não é mesmo? E eu particularmente acho que isso é um erro muito grande, né? Eu que tive e tenho, graças a Deus, uma mãe linda, uma mãe maravilhosa, e hoje consigo ver a minha esposa como uma mãe linda, uma mãe maravilhosa, que tá ali em volta das minhas filhas, ali moldando a cabeça delas, moldando e criando a geração aí de futuras mães e de futuros cidadãos aí dentro do Brasil, e pessoas que com certeza vão crescer com ótimos exemplos dentro de casa, né? Mas a gente tem uma agenda aí hoje que fala que se você for apenas mãe, isso está errado. E eu particularmente não concordo com isso, tenho muito orgulho de ter a esposa que eu tenho hoje, ela não é apenas mãe, né? Mas ela é uma ótima mãe, com certeza, absoluta. E falando aí em ótimos pais, ótimas mães, a gente vai ter que equilibrar aí esse nosso Fasuel News aqui. Alexandre Nardone, condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela, sairá da cadeia em regime aberto a partir do dia 6 de abril, conforme notificou Nelson Lima Neto na coluna Anselmo Góes, né? Então tem algumas pessoas aí que conseguem desviver os filhos, né? E depois de algum tempo eles pegam 30, 40, 50, 200 anos de cadeia, né, cara? Só que, cara, no Brasil vocês sabem, né? É impossível alguma pessoa ficar mais de 30 anos preso, e aí o cara chega lá, o cara é réu primário, já cai pra 15, aí o cara tem bom comportamento, cai pra 7.5, aí não tem nenhum agravante, bom comportamento, até a cadeia já cai um pouquinho, e assim por diante. É por isso que eu falo pra vocês, galera, enquanto as leis forem criadas por bandidos, elas vão beneficiar quem? Os trabalhadores, as pessoas de bem ou os bandidos? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante, nos vemos aí nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau.